vivemos tempos difíceis dentro e fora de nós a efervescência da transição planetária que atinge o mundo se faz sentir também em nosso mundo interior nos sentimos por vezes agitados por vezes desanimados outras vezes apáticos mas tudo é natural e esperado a instabilidade é o reflexo das mudanças necessárias estamos em reforma o mundo está em reforma e as reformas bagunçam estressam por vezes nos levam ao limite nossa casa planetária está se transformando nossa casa mental também o que é ultrapassado e inútil vai sendo derrubado e as paredes de um novo ser vão se erguendo dos escombros turbulência inquietação vontade de desistir e retornar ao que já é conhecido seguro tudo isso se mistura em nós mas é preciso seguir em frente continuar a obra e acima de tudo confiar no grande arquiteto nada acontece em nós ou no mundo fora dos planos e do controle de Deus e quando finalmente mais essa reforma chegar ao fim contemplaremos e diremos com a alegria daqueles que passam por tudo e vencem eu consegui e Deus esteve comigo o tempo todo por isso concentremos nosso olhar no projeto final no objetivo no modelo da obra concluída e assim ganharemos novas forças para passar pelo que for preciso para chegarmos lá um novo mundo nos espera uma nova casa um novo ser